Olá amigo do Automotor, como você provavelmente já imaginava pelas dicas que a gente deu, o sexto personagem da série Lendas do Automobilismo é Juan Manuel Fangio, piloto argentino, pentacampeão do mundo, que na média ainda lidera as principais estatísticas da Fórmula 1, pôles, vitórias e melhores voltas. A partir de agora você vai entender um pouco melhor esses números espetaculares, revisitar os detalhes mais interessantes da carreira dele e conhecer o perfil do Fangio, um dos maiores nomes da história do esporte. Tá no ar o Lendas do Automobilismo. Os cinco títulos mundiais, por si só, já colocam Juan Manuel Fangio na lista dos melhores pilotos de todos os tempos. Mas em um vídeo como este a gente pode ir além dos números. O Fangio, por exemplo, foi um cara genial para as exigências da época em que o conhecimento mecânico pesava muito a favor dos pilotos. Isso ele tinha de sobra, porque largou a escola aos 13 anos de idade para trabalhar em uma oficina mecânica em Balcarce, a cidade onde nasceu. Esta experiência deu ao Fangio um entendimento bastante superior aos dos adversários, tanto no ajuste do carro, quanto na pilotagem. Aprendeu, por exemplo, a ser rápido respeitando os limites do equipamento. Nas longas provas do turismo carreteira, por exemplo, que cruzavam a América do Sul, isso era fundamental. Eram 150 carros largando e menos de 20 terminavam. Mas o Fangio sempre estava entre aqueles que recebiam a bandeirada. Geralmente em primeiro lugar. Esse desempenho consistente fez com que o presidente argentino, Juan Perón, escolhesse Fangio como líder da delegação de pilotos argentinos enviados para correr na Europa a partir de 1948. E com total apoio do governo. Além dele, foram selecionados Oscar Galvez, hoje dá nome ao Autódromo de Buenos Aires, e Pascual Puopolo. E a partir daí, começa definitivamente a construção do mito Juan Manuel Fangio. Mas antes de entrar nos momentos mais legais dessa nossa história, quero reforçar a vocês que quem traz esse conteúdo é o Autocompara. Na hora de proteger você e seu carro, encontre as melhores seguradoras do mercado. De um jeito rápido, seguro e 100% digital com Autocompara. Fangio soube aproveitar a oportunidade de correr na Europa como poucos seriam capazes. Superando desafios inimagináveis, como a morte daquele que conduziria o projeto da chamada escuderia argentina lá fora, o italiano Achille Varzi. O Varzi também era piloto e morreu em um acidente no GP da Suíça, pouco depois que esse grupo de argentinos chegou à Europa. O Fangio manteve o projeto de pé com a ajuda da família Varzi, que cedeu a casa e a oficina aos argentinos. Com isso, ele pôde fazer uma temporada incrível em 1949. Ganhou cinco provas de Grand Prix, na época o ponto máximo do automobilismo mundial. Corridas que dariam origem à Fórmula 1, criada oficialmente no ano seguinte, 1950. Estava claro que se tratava de um piloto muito bom. E as oportunidades surgiram rapidamente, sendo a primeira delas na equipe Alfa Romeo. O Fangio fez um acordo verbal com eles para disputar o GP de San Remo de 1950, que não valia ponto ainda para o campeonato mundial. Mas a Alfa Romeo pensou em desistir da prova, porque o Giuseppe Farina, piloto principal da equipe, se machucou e não podia correr. Sem o Farina, que era o grande astro do time, a Alfa Romeo estava com medo de perder para a Ferrari e a Maserati. Os organizadores começaram a pressionar pela presença da Alfa. E o Fangio usou um argumento muito bom para convencer definitivamente a equipe. Ele disse, olha, eu não sou nada aqui. Então, se eu perder, quem perdeu foi um ninguém. E não a Alfa Romeo. Mas se eu ganhar, quem ganhou foi a Alfa Romeo. A equipe aceitou o desafio, pôs o carro no grid e o Fangio ganhou a corrida. Naquela mesma noite, a Alfa Romeo ofereceu um contrato formal para ele disputar a temporada de 1950 da Fórmula 1 oficial, a primeira da história. O campeão daquele ano foi o Farina, mas o Fangio foi vice-campeão e conseguiu suas primeiras vitórias. Começando pelo caótico GP de Mônaco, Fangio foi um dos poucos a escapar do caos na curva da tabacaria quando uma onda do mar causou um acidente envolvendo nove carros. Fangio foi campeão do mundo pela primeira vez em 1951, superando Alberto Ascari, que era o piloto da Ferrari. A história da decisão desse campeonato é maravilhosa. Aconteceu no GP da Espanha, em Pedralbes, um circuito de rua. Sentindo que a Ferrari tinha um carro quase dois segundos mais rápido, a Alfa Romeo resolveu blefar e montou dois tanques laterais. Com isso, dava indícios de que tentaria completar a corrida de mais de 400 quilômetros com o menor número de paradas no boxe. A Ferrari caiu no blefe e largou de tanque cheio. Isso era um problema, porque além de mais lentos, os carros da Ferrari sobrecarregariam os pneus, levando forçosamente a mais paradas no boxe do que o previsto. Foi então que o Fangio abriu uma vantagem confortável e venceu a corrida, celebrando seu primeiro título mundial. No caso da Alfa Romeo, este foi o segundo e último título da marca, porque o carro não se enquadrava no regulamento do ano seguinte e a equipe decidiu deixar a Fórmula 1. Veja como são as coisas neste esporte. De repente, o Fangio, simplesmente o grande campeão Fangio, ficava sem lugar para correr em 52. Diante disso, ele acabou assumindo todos os compromissos possíveis no automobilismo, incluindo a loucura de fazer duas corridas extra campeonato em um mesmo fim de semana, no mês de julho. Ele decidiu correr de BRM na Irlanda e de Maserati em Monza, na Itália, no dia seguinte. Só que o Fangio perdeu o voo de conexão e teve que ir de carro, da França até a Itália, dirigindo pelas estradas sinuosas dos Alpes. Chegou meia hora antes da largada. O cansaço fez com que ele sofresse um gravíssimo acidente logo na segunda volta e tivesse que passar o resto do ano em recuperação na Argentina. Antes desse acidente, o mais violento da carreira do Fangio havia acontecido em 1948, numa corrida de Buenos Aires a Caracas, na Venezuela. Também pelo cansaço, ele capotou numa estrada no Peru. Aquela batida acabou resultando na morte do copiloto de Fangio, o Daniel Orrutia. O Fangio se culpou muito pelo acidente e chegou a pensar em encerrar a carreira. Mas foram essas passagens que o ajudaram a entender a importância da autopreservação dentro de um carro de corrida, especialmente naquela época. A volta à Fórmula 1 foi em 1953, com a Maserati, um ano em que a Ferrari esteve imbatível e o Fangio não conseguiu ir além do vice-campeonato. Mesmo assim, foi vice-campeão. Mas o melhor da carreira dele estava por vir. No meio da temporada seguinte, quando já era líder, trocou a Maserati pela Mercedes. Iniciava-se então uma parceria que teve sucesso imediato. Juntos, Fangio e Mercedes ganharam dois campeonatos seguidos e poderiam ter ido ainda mais longe se a Mercedes não tivesse abandonado, deixado o esporte ao final de 55, como consequência de um trágico acidente em Le Mans que vitimou dezenas de pessoas nas arquibancadas. Esse acidente é muito famoso. Mas então, já tricampeão do mundo, o Fangio foi procurado pela Ferrari e fechou um acordo para correr pela equipe italiana em 56. Isso significava a combinação do melhor piloto do mundo com o time mais estruturado desde que a Mercedes havia deixado as pistas. O título veio, mas o Fangio contava que o ambiente foi o pior que ele viu na Fórmula 1. Eram constantes as discussões buscando a melhoria, não só do carro, mas do processo interno da Ferrari. Nas outras equipes, havia mecânicos designados para cada carro e o Fangio usava o conhecimento dele para fazer as coisas funcionarem. Na Ferrari, ele foi proibido de fazer isso. Não poderia mais interferir no trabalho que era feito no carro, o que era uma atitude típica do comendador Enzo Ferrari, homem que queria comandar tudo sozinho. O Fangio chegou a pedir para sair da equipe no meio do ano, mas acabou ganhando pelo menos um mecânico exclusivo para ele e a situação foi contornada com a sessão de pelo menos um mecânico exclusivo para que o Fangio trabalhasse direto com ele. Assim, a crise foi contornada. Mas no meio do ano aconteceu a morte do Dino Ferrari, filho do comendador. Isso acabou deixando o ambiente na equipe muito pesado. E esse período, que poderia ter sido histórico, acabou sendo marcado por uma parceria de lembranças muito ruins. Até mesmo a final do campeonato em Monza foi cercada de tensão. O carro de Fangio teve uma fissura na barra de direção e pela terceira vez no ano ele precisaria pegar um carro de um companheiro de equipe para terminar a prova. Na época, isso era permitido por regulamento. A Ferrari pediu, então, que o italiano Luigi Musso cedesse o carro para Fangio, mas o Musso se recusou. Diante disso, coube, então, ao inglês Peter Collins, que também tinha chances de ser campeão, trabalhar pela equipe e ceder o seu carro para o Fangio. Assim, o argentino chegou em segundo e confirmou o título mundial contra o também inglês Stylen Moss da Maserati. O último ano e também o último título de Fangio viriam em 1957, ano que marcou a sua volta à Maserati, justamente a equipe que ele defendeu em seus primeiros passos na Europa dez anos antes. Tendo sido campeão pela Alfa Romeo, pela Mercedes, pela Ferrari e pela Maserati, o Fangio alcançou um feito difícil de ser repetido, ganhar quatro títulos mundiais por quatro equipes diferentes. Em números absolutos, com o tempo, as marcas estabelecidas por Fangio foram ficando para trás, mas estatisticamente elas deixam claro o alto nível de competitividade do argentino, que, além de tudo, acertou ao decidir parar no auge da carreira. Ainda hoje, é de Fangio, a melhor média de vitórias na categoria. Disputou 51 corridas e venceu 24, olha só a média, de 47%. Nas pôles, são 56%. Para se ter uma ideia, mesmo no caso de Lewis Hampton, que tem 103 pôles, a média é de 35%. E quando eu digo que o Fangio parou no auge, é porque a última vitória dele é lembrada justamente como a sua obra-prima. Foi em Nürburgring, em 1957. Naquele dia, ele pilotou como nunca se havia visto na Fórmula 1. Caiu para terceiro em um pitstop mal feito, ficando quase 40 segundos atrás do segundo colocado, que era o Peter Collins. Ele precisava, então, se recuperar para garantir o título mundial, que era o quinto título mundial dele, e começou a fazer volta mais rápida atrás e volta mais rápida. Quebrou o recorde da pista mais desafiadora da Fórmula 1 nove vezes, em dez voltas, sendo sete delas consecutivas. Assim, ele passou o Peter Collins e também o Mike Halton, que era inglês também, na penúltima volta, e comemorou seu último campeonato de maneira espetacular. No final daquela prova, ele disse que nunca havia pilotado tão bem, nunca havia sido tão rápido em toda a carreira, e que provavelmente não conseguiria fazer aquilo outra vez. Depois que encerrou a carreira, o Fangio viveu com uma verdadeira lenda do automobilismo. Foi então que eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, em algumas vezes que ele veio ao Brasil, e inclusive correu em Interlagos, e confessava ser um grande admirador de pilotos brasileiros. Ficou encantado quando viu o estilo de pilotagem do veterano Bir de Clemente, um dos primeiros ídolos que o Brasil teve nas pistas. E bem mais tarde, na primeira vez em que se encontrou com Ayrton Senna, ele mostrou toda a sua admiração. Mas, olha, deixou o Senna bastante emocionado. Mesmo sem nunca tê-lo visto pilotar, o Senna considerava o argentino, assim, ele sublimava aquilo como o melhor de todos os tempos. Fungio foi ídolo das gerações que vieram a seguir. Jack Stewart, o cara que viria a superar o seu recorde de vitórias, se confessava um grande fã. Coincidentemente, eu estava no mesmo voo em que o Stewart e também o Jack Brabham, outro tricampeão mundial, viajaram para a Argentina na época dos funerais de Juan Manuel Fancho. Ele morreu de causas naturais em 1995, um ano depois do Ayrton. Que bom poder falar desse grande nome do automobilismo que a distância do tempo, às vezes, pode fazer a gente lembrar menos do que deveria. Aliás, se vocês quiserem conhecer ainda melhor essa história, eu recomendo muito assistir ao documentário Fanjo, o Rei das Pistas, que está no Netflix. É espetacular. Tem uma hora e meia de duração com entrevistas de pessoas que conhecem profundamente a história do Fancho. Tem depoimentos do Jack Stewart, do Alan Prost e personagens mais recentes da Fórmula 1, como Toto Wolff e Nico Rosberg. E eu também queria lembrar a vocês que os cinco episódios anteriores do Lendas do Automobilismo estão disponíveis aqui no YouTube. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você fica sabendo do próximo capítulo na hora em que a gente postar. Para finalizar, eu quero te convidar a tentar descobrir quem é o personagem da próxima edição do Lendas do Automobilismo. Para ajudar, veja aí os números da carreira desse piloto. Veja aí o nosso quadro Atualiza by Auto Compara. Aqui temos os números do Fancho, a lenda de hoje, para você comparar. Juan Manuel Fancho, corridas 51, polis 29, vitórias 24, pódios 35, melhores voltas 23, títulos 5. E agora, confira as estatísticas do próximo piloto. Próximo piloto, corridas 171, polis 24, vitórias 25, pódios 54, melhores voltas 24, títulos 3. É isso aí, pessoal. Eu quero ver quem vai saber assim de cabeça, hein? Participe com a gente nos comentários. Mas vocês sabem que não paramos por aqui. Vem aí mais um quadro, Dicas do Regi. A cada episódio, além de trazer histórias de uma nova lenda do automobilismo, escolhemos um tema de fundamental importância para todos nós, motoristas do dia a dia. E o assunto hoje é direção defensiva. São aquelas tomadas de atitudes que temos que tomar, muitas vezes, em segundos, fração de segundos, e que nos permite evitar um acidente. Por exemplo, você já fez algum curso de direção defensiva? Então, venha comigo para o Dicas do Regi by Autocompara. E, como sempre, falando de automobilismo, não podemos deixar de trazer as dicas do Regi by Autocompara. Acabamos de encerrar a campanha nacional Maio Amarelo, focada em chamar a atenção para os perigos e incidentes que acontecem no trânsito. E, portanto, nada melhor do que falarmos de direção defensiva. No fim do dia, para pilotos ou motoristas, passageiros ou pedestres, quem está no volante, deve estar o mais preparado possível para evitar acidentes e garantir, com isso, a segurança de todos. Já parou para pensar que até mesmo nas corridas existem carros que estão ali pelo bem-estar dos pilotos? O Safety Car tem essa função, a de trazer mais segurança aos pilotos durante uma corrida. A direção defensiva, como o próprio nome já diz, são as atitudes que podem ser tomadas pelo motorista para se evitar acidentes. Vou passar aqui algumas dicas sobre o assunto, mas vale lembrar também que existem vários cursos e que nesses cursos se aprende, os motoristas aprendem a dirigir de maneira defensiva. Alguns deles são planejados e coordenados por pilotos profissionais, como os cursos do José Davi e do Luciano Gomite. Essa é uma prática muito importante e relevante, dentro e fora das corridas. Quanto mais motoristas tiverem esse conhecimento, mais garantida estará a segurança de todos. Vamos a algumas dicas. Sempre tenha a sua atenção na rua. Não utilize aparelhos eletrônicos ou faça outra atividade enquanto dirige. Faça uma verificação do seu carro e garanta que ele esteja sempre funcionando corretamente. É importante também conhecer as limitações de seu carro. Além disso, o lado humano, como também acontece em uma corrida, pesa muito na hora de dirigir. Portanto, fique atento às condições físicas e mentais para dirigir e não conduza seu veículo sob efeito de nenhum tipo de substâncias. Procure conhecer o trajeto com antecedência. Ter confiança e conhecimento das ruas e avenidas que se vai utilizar ajuda muito na tomada de uma atitude defensiva. Como vocês podem ver, grande parte do processo vem de aprender a ter controle sobre seu carro e sobre a situação. Essa prática requer habilidades ao volante. Por isso, é importante fazer, se possível, cursos e estudos a esse respeito. Tendo domínio da direção defensiva, você garante segurança para você mesmo e para todos à sua volta. Eu espero que tenham aproveitado essas dicas do Regi Baia Alto Compara e sempre levem os conselhos para a rua quando fizerem a próxima viagem. E nos vemos então no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau para vocês. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto